A Semana Espírita Chico Xavier acontecerá de 30 de março a 3 de abril em Parnaíba. Participe da conferência de abertura com Gabriel Salum, do Rio Grande do Sul, dia 30 de março, às 19h30, no auditório da ACP, no Porto das Barcas, com o tema Chico Xavier e o Legado do Espírito. Durante a semana, palestras acontecerão nas Casas Espíritas, União Municipal Espírita de Parnaíba. Apoio TV Delta.